Hoje nós vamos falar de turismo e para isso eu convidei Sandra Portes da Silva. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Lucrécia. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Isso aí. Eu queria que você falasse para a gente a sua visão sobre o turismo. O turismo, Lucrécia, é a indústria que mais cresce no mundo moderno de hoje e de acordo com a Organização Internacional do Turismo, o turismo até o ano 2020 irá duplicar de 10 empregos, um vai estar ligado ao turismo. Pois é, mas a Sandra, ela é caratinguense, mas reside no Canadá já há 33 anos. O que te fez voltar na sua terra natal, Sandra? Em primeiro lugar, claro que familiares que eu tenho aqui e a paixão por essa cidade que sempre foi um dos lugares mais lindos com as montanhas que vocês têm, a paixão pela cidade em si. Isso. Fala um pouquinho desse intercâmbio que você veio com uma novidade maravilhosa para a nossa região, não só para a Caratinga, mas também para a nossa região. Eu já mexo com intercâmbio de estudantes há 12 anos no Canadá. Então, o meu intuito de chegar até essa região é justamente começar a promover essa região maravilhosa que nós temos no Canadá para trazer estudantes estrangeiros, tanto canadense e americano. Então, com a Copa e as Olimpíadas surgiu mesmo a procura de aprender o inglês e por isso que a Sandra veio, voltou aqui a sua terra natal, Caratinga, para poder divulgar também a sua escola, né Sandra? Sim. A nossa escola se chama Portis Language Services e nós oferecemos quatro cursos. Nós oferecemos inglês como a segunda língua, português como a segunda língua, oferecemos cursos também para profissionais como dentistas, médicos, professores. Oferecemos também um curso para terceira idade. Ai, muito interessante. Terceira idade, você já havia comentado, achei muito interessante. Isso. Eu vivo numa ilha rodeada de água e vinícolas. E aqui nós temos o café e essas montanhas maravilhosas que essa região oferece. Isso é um paraíso, né? Não vamos nos enganar. Pois é. Não precisa ir tão longe, né? Temos tanta coisa bonita na nossa região. Sim. E uma das coisas principais que essa região tem é o povo é muito amigável, né? Aliás, inclusive, de acordo com a organização do turismo, o Brasil tirou quase que primeiro lugar nessa área. O maior valor que o Brasil tem é seu povo. Legal. Mas ela estava comentando sobre o curso aí no mínimo quatro semanas, não é isso? Sim. Os nossos cursos são o mínimo de quatro semanas e, de acordo com as estatísticas canadenses, o brasileiro tem a tendência de ficar no mínimo três meses, né? Isso. Já estamos montando aí uma turma boa. Vamos sair em maio, não é isso? Os embaixadores brasileiros que estão saindo daqui, um grupo da mídia, se Deus quiser, dignatários da área também, para a gente poder mostrar para eles lá no nosso condado o poder do turismo. Você vai viver o turismo, né? Põe um dos turismos que mais cresce aí é o turismo médico, né, Sandra? Sim. O turismo médico é o que mais está crescendo no momento dentro do Brasil e ele, o retorno dele é quatro vezes maior do que o turismo tradicional. Por quê? Você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai precisar de um... você vai ter que ter o médico, você vai ter que ter a enfermeira para poder fazer as massagens em você, você vai ter que ter um motorista e um intérprete para poder te levar ao médico, buscar tudo isso. Então, há necessidade de se formar um profissional para servir essa área. E o propósito disso é mostrar para vocês toda a beleza e como se faz turismo. E você, Lucrécia, é a nossa convidada especial como embaixatriz, né? Gente, olha, quatro semanas no Canadá e voltando como embaixatriz. Exatamente. Que bom, com certeza. Ó, maio, com certeza eu vou estar lá com você. Sim, ai, seria um prazer imenso. Bom, a Sandra está indo embora para o Canadá agora, mas ela vai deixar um representante aqui na Secretaria de Turismo de Caratinga, da Prefeitura de Caratinga. O nome dele é Tiago. O telefone vocês podem anotar aí. Quem tiver dúvida, tiver curiosidade, como ir para o Canadá, poder ficar quatro semanas lá aprendendo inglês, aperfeiçoando até mesmo a sua profissão. Ela tem um projeto aí para uma escolinha de profissionalizantes, que é o seu sonho de fazer aqui na nossa região, né? Isso, seria o Hotel Escola, que nós iríamos trazer todos os nossos professores para aqui para o Brasil, para poder capacitar esse pessoal, né? E todo o curso seria dado em inglês. Bom, estou muito feliz, tá? De ter entrevistado você, uma mulher de garra, vitoriosa, determinada, alegre, né? Muito obrigada por você ter cedido esse momento aqui para a nossa telinha do programa Arte e Opinião. Muito obrigada pela entrevista, Sandra. Muito obrigada, Lucrécia. Foi um prazer imenso te conhecer. Olha, minha querida, eu nunca vi um sorriso tão lindo, viu? Meu Deus, você vai fazer um bem demais. Você é o que nós chamamos no Canadá de um asset para essa região, ou seja, você é uma coisa muito importante para essa região. Ai, obrigada, Sandra. Nos encontramos em maio aí no Canadá, trazendo várias coisas aí de turismo para a nossa região. Muito obrigada, telespectadores, por me receber nessa... Obrigada, o pessoal de Caratinga, por me receber tão amavelmente. Isso. Muito obrigada, Lucrécia Gonçalves, para Arte e Opinião, TV Leste Record. Ô, né, turismo!